Como é que é pessoal daqui quem fala é aqui estamos aqui para mais um vídeo no canal deste vídeo estamos aqui para um vídeo Regindo ao Astro PT a provar comidas logo para começar vai haver assim poucos vídeos aqui no canal não vai haver vídeos todos os dias às 20 vai haver um vídeo por semana por semana não sei que horas nem sei que dia Se também tiver um bocado bosta é porque eu não estou a usar aqueles fones do unboxing estou a usar outros fones por isso vamos aqui Olá eu sou o Artamos aqui para mais um vídeo de hoje eu estava aqui a pentear Bem eu podia fazer um vídeo mostrando comidas Se houver aí pessoas a falar é porque estão ali pessoas a falar e estão a estragar aqui um bocado o vídeo por isso é Bora lá outra vez Pela primeira vez ou dizendo o que eu achei de uma comida qualquer Bem para fazer este primeiro vídeo vou fazer com um capuchino enlatado Enlatado como posso dizer de copo de plato Este vídeo muito provavelmente vai mudar fone por isso é Se vocês também tiverem a ouvir uns cliques é porque estou a tirar os fones e a pôr ao mesmo tempo Por causa do áudio que este gravador de tela não é assim tão bom para gravar o áudio de react Por isso é que eu estou a travar e a pôr ao mesmo tempo Por isso é por causa disso Bom bora Estava aqui a ver a minha série da Ladybuguei com o falsificado É igual com o mesmo falsificado E a minha machinha e a minha cadelazinha já está aqui a dormir Não acorda Que fofinha Acabei de comer uma lasanha Comeu dois pratos? Quem come dois pratos? What? Não sei se é o computador dele Eu depois pergunto Ele deve ver este vídeo muito provavelmente Eu tenho dois garfos Olha para aquele garfo É boa este ou aquele garfo? Ou é da qualidade da câmera que não é assim tão boa? Boa eu não sei Vamos ver se ele comeu-me uns dois pratos E olha para aquele garfo pessoal Que parece o garfo sei lá do que? Do demónio? Estou aqui com a minha mãe Por isso é que está aqui um segundo Estava a vir um avião Uma segunda coisa Estava aqui em andar Estava com a mãe dele a comer afinal Vou aqui Agora aqui buscar A última vez que eu fui para a casa dele Sem ofensa Sem totalmente ofensa Estava uma esplunga Estava Boas sacos espalhados pela cozinha O quarto dele parecia sei lá o que Ou que parece ele fez obras Ficou mais bonito a casa sinceramente Eu não sei por fora Por fora a casa dele também é um bocado estranha Sem ofensa Mas é um bocado estranha mesmo Não faço a menina O que é que ele vai fazer? Vamos Bora lá outra vez para o vídeo Estou sempre a travar agora As comidas que eu vou provar Em primeiro grau Aqui a minha cozinhazinha Bem Em primeiro grau Este pôr lhe deve estar a ser desconfortante Mas eu já Faço Aqui um ASMR Bem Se vocês não conseguem ver Isto daqui é um donut Está com açúcar É um donut de chocolate Mas com pepitas de açúcar Não é que pode ser açúcar esse donut Esse açúcar vem deste donut daqui Que é da minha mãe Ah ok 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 Então Tem um ingrediente extra E aqui como Aqui como Eu quero Fazer Um episódio especial Por ser o primeiro episódio Vamos logo fazer duas coisas ao mesmo tempo Um donut E um cappuccino O cappuccino O cappuccino Eu não sei se ele vai aquecer Mas é um cappuccino É suposto ter quente Ok E um cappuccino Essa marca Normalmente é café Eu não sei se tem mesmo cappuccino Está ali escurita Afinal ó Um bocadinho ali cappuccino É suposto ser quente Vão ver se ele vai bem quente Que ele estava no figurifico Mas é suposto estar no figurifico E o donut estava no quente É totalmente ao contrário Mas ok Bora lá ver E nem meu Vamos provar este cappuccino daqui Eu já volto Já pus o cappuccino aqui num pratecinho Aqueces pelo menos Agora nós vamos Aqui comer Não aqueceu Boa E testar a comida Também se bebe com açúcar Aqui numa maneira Onde vocês o vejam Onde vocês podem ver Aqui Eu a comer Está a passar um avião Agora vocês devem estar uma a ver Que cara Que linda Um braço Bem Vou pôr aqui Para vocês Os vlogs deles são sempre bem bons Eu adoro os vlogs Aqui está o cappuccino Eu não sei como é que se come isto Só sei que vem com uma palhinha E vem com uma coisa que parece uma arma Uma arma Pois Como é que se faz para comer isto Será que é assim? Isso é uma palhinha Põe-se Dentro do copo Não sei se vocês conseguem ver Dentro desse buraquinho Não vou Vocês não conseguem ver Eu acho que tenho que pressionar Você não consegue ver Você tem que ver para a câmera Tu usas é muito boa É eu acho que é isso É eu acho que é mesmo isso Que tem que se fazer E afaste-se assim Yep Acho que é isto Bem Vou pôr aqui a câmera Para me verem Eu já vou Ah Acho que está Está aqui Está lindo Bem Vamos lá provar este cappuccino Ele arrumou mesmo tudo A sal não estava assim nem a pau Isto é quente com açúcar Se bebe quente com açúcar Não é se estou a se beber assim Cheira, cheira Cheira bem Ninguém bebe isso assim Ninguém bebe isso assim Acho eu Não sei Eu não bebe isso assim Bem O que eu tenho a dizer Anota para este cappuccino Bem De 1 a 6 1 a 10 2 Porquê Porque Ele é horrível Sabe mal Não Mas Por eu ter deixado ele no frigorífico Ainda dá para beber ele Tem um gosto muito peculiar e estranho Como se fosse um gosto a café esquisito Esta daqui é a marca É Starnaut ou qualquer coisa assim Starbucks está aqui Bem Agora vou provar aqui Este donut daqui é do Jumbo Vocês podem encontrar Jumbo Cá em Portugal Estás a gozar? Não Espera, espera Tenho que poder aqui Encontrar aonde? Na China? Estás a sacanagem comigo Se encontrar Se encontrava-se cá em Portugal Não Ele foi pegar O donut na China A propósito E depois trouxe cá para Portugal A sério? Estás a gozar? Uma das lojas de comida mais famosas E tem um monte de coisas mesmo É como se fosse um almar de cá de Portugal Agora vou gravar aqui a minha cara E Ah Acho que já está Está? Está? Não Estás a gozar aqui ainda Vocês devem estar a gozar assim Aqui está o donut Vou provar primeiro sem o açúcar E depois com o açúcar Agora sem o açúcar Está gravando a boca Tem um sabor Tem um sabor muito bom Acho que prefiro o donut do que o coiso Do que o capuchino O capuchino é horrível Prefiro o donut Só que a diferença entre o donut É que Por ter deixado ele no calor por algum tempo Ou deixar num sítio muito abafado Eu não sei como é a aula Podem ver É por deixar um tempo abafado Olhe Vou ver o youtube E vais fazer um strike O donut Ficou aqui a gozar Nos meus dedos E ficaram todos desgastantes Agora vou provar com O açúcar Ficou muito melhor porque Acabou Acabou? Bom O que parece acabou Está aqui a aparecer O canal do nerd É coisa de nerd Coisa de nerd Coisa de nerd Senhoras e senhores Obrigado Obrigado Não preciso saber Bom O vídeo vai ficar por aqui E a última coisa que eu tenho a dizer é Xaui Pessoal De repente eu estava aqui no canal dele e depois ele apareceu com a segunda parte do vídeo Por isso bora lá ver a segunda parte do vídeo Eu estava aqui a mexer o meu capuchinho com açúcar porque estava com um sabor mesmo horrível Talvez seja isso que estava faltando E a nota que eu dou É Pó donut Com açúcar E sem açúcar Sem açúcar Fica 8 Porque sem açúcar 8 Acho que é o mais razoável De 1 De 0 a 5 Porque Sem açúcar ficou Com um chocolate bem derretidinho Bem maciazinho Grudou nos dedos Por isso é que eu não lhe dou 9 Porque ficou grudado nos dentes Dois dedos Mas também Ninguém esperava Agora Na parte com açúcar Dou-lhe 7 Porque Ficou com um bocado mais crocantezinho O O donut E o donut não é Para dizer que é crocante Agora vamos experimentar Aqui com O O Capuchinho Com açúcar Bem então O que eu posso dizer dos dois Delicioso O sabor a cancro Porque mesmo com açúcar é horrível Então Este é o primeiro vídeo da série Por isso é que eu escolhi duas cores Agora Para ser o que você sabia O vídeo deles acabam bem à toa Não faço-me nenhuma ideia porquê Mas pronto Só ver a terceira parte Do mesmo vídeo Eu voto outra vez Mas A última coisa que eu tenho de ver Repito outra vez É Showy Tchau 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 Tchau